Oi gente, boa tarde, está no A mais um Baton nas quatro linhas e hoje na cara do gol aqui o nosso entrevistado em Ninho, ex-jogador do futebol. Ninho, para começar a gente quer saber aquela polêmica do Asa, que você veio para jogar no Asa, aí acho que você ficou só 15 dias, não sei, aí postou lá nas redes sociais que não ia mais jogar, aí postou para o Muricy, o que é que aconteceu? Você nunca se pronunciou assim para a imprensa, você falou lá no Instagram, e aí o que é que aconteceu? Bom, no Asa foi mais a carga de trabalho, porque eu fiquei oito anos fora do Brasil e estava acostumado a um tipo de trabalho, e até aceitei no começo porque o Asa começou atrasado, faltando vinte e poucos dias para começar o Alagoano, e aí até entendi as duas primeiras semanas. Na terceira semana, que seria a semana de estreia do campeonato, foi colocada a programação que seria dois períodos todos os dias novamente, aí foi quando eu falei que não tinha condições mais de continuar, porque meu corpo já estava todo dolorido, e o campeonato ia começar, e a exigência do torcedor, ninguém quer saber quanto tempo você treinou, se tu está cansado ou não, os caras vão te analisar durante a partida. Então eu preferi sair e abandonar a carreira de futebol, depois de uns dois meses parados, se eu não me engano, o Remy, que é meu sogro lá, que é o prefeito de Muricy, e ele me fez o convite de ajudar a equipe do Muricy durante o campeonato alagoano, e eu acabei aceitando, e vi que foi um erro meu também, pelo fato de estar muito tempo parado, e até entrar com a forma física ideal, já teria terminado o campeonato. Então eu fiquei lá duas semanas, eu acho, duas semanas e meia, e falei que não dava mais também. Então você acha que aquele momento do Asa, se você pudesse voltar, você teria parado ali? Você não teria ido para o Muricy ou não? Eu acho que eu não teria ido para o Asa, se eu soubesse, e não teria voltado a jogar futebol. Então é coisa que faz parte, só a gente aprende com os erros. Eu já estava, desde quando eu estava lá fora, eu já estava com o pensamento de parar de jogar futebol. Mas aí eu estava empurrando com a barriga e tal, e quando eu voltei, que eu vi que não tinha mais condições, e nem os clubes estrutura para eu poder jogar. Eu estava muito estressado, então eu achei melhor parar de jogar futebol, porque quando eu voltei da Coreia, eu fiquei seis meses sem jogar. E fiquei uma pessoa tranquila, com o pensamento de parar de jogar bola mesmo. E você falou da estrutura, você jogou muito tempo na Coreia, a estrutura do futebol lagoano é completamente diferente, e isso também pesou nessa decisão de você ter desistido de jogar. Nos clubes que eu fui, sim, não sei falar de outras equipes, mas eu tenho quase certeza que não se compara com a estrutura que eu vivi esses quase dez anos lá fora. E agora parou mesmo, não tem chance de voltar, como é? Nem para um time de fora, algum convite? Não, parei mesmo, não tem quem mude isso. O que você tem feito agora? Você parou de jogar, naquela postagem você falou que queria passar mais tempo com sua família, suas filhas, o que você tem feito desde que você parou de jogar lá pelo Muricy? Eu montei uma clínica de tratamento de coluna, chama-se CTC, e estou cuidando disso, e juntamente com a minha família o tempo todo, eu levo minha filha na escola, e tenho um tempo maior para a minha família. Você está afastado, mas você tem acompanhado, tem os times alagoanos que estão disputando o Campeonato Brasileiro, o que você tem acompanhado, qual o time do coração, como é? Bom, meu time do coração é o Grêmio, de Porto Alegre. Mas eu sempre acompanho, assisto todos os campeonatos, série A, série B, até a série C, não costumo muito ir ao estádio, mas na televisão, em casa, eu sempre assisto o jogo. E aqui em Alagoas, qual o time? Não tenho time do coração, eu torço pelo Muricy, porque ela faz parte da minha família, mas de coração mesmo é só o que é o Grêmio. E obrigado por ter participado, e ter esclarecido, porque a gente ficou muito em dúvida naquela época, você falou que ia parar de jogar, e depois voltou, então que bom que você pôde esclarecer para a gente o que realmente aconteceu. É verdade, não tinha dado entrevista para ninguém falando sobre isso, e é bom esclarecer, porque até hoje eu encontro, e muita gente na rua pergunta se realmente eu parei, se eu vou voltar a jogar, e já esclarecendo aqui que parei de vez mesmo. Gente, olha só, legal o papo com o Eninho, foi bom que ele conversou um pouquinho, esclareceu muita coisa, que a gente tinha dúvida sobre esse anúncio dele de pendurar as chuteiras. Então, foi bacana a entrevista, e o Batão nas Quatro Linhas de hoje vai ficando por aqui, nos sigam nas redes sociais. Até semana que vem. Música 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 Música